Seguimos agora o programa falando sobre DIU. Chegou a hora de descobrir os mitos e verdades sobre esse assunto com a doutora Ana Carolina. Seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Tudo bom? Tudo bem. DIU, então, é um dispositivo intrauterino e o pessoal de casa, eu tenho certeza que tem muitas dúvidas, né? Com certeza. Esse é um assunto que desperta curiosidade, tem pessoas que têm medo de usar esse método contraceptivo e nós vamos desvendar tudo isso agora. Ora, antes de mais nada, onde que é colocado o DIU? Mostra pra gente aqui. Pamela, o DIU, ele é, como você disse, o dispositivo intrauterino que pode liberar o cobre ou liberar hormônios. Essa introdução é feita na cavidade uterina, que é essa porção interna aqui, tá? É feito através da vagina. O introdutor, às vezes a paciente no consultório recebe a caixa ou vê como é a caixa, ela fica assustada porque é grande, gente. E o introdutor, ele é longo pra facilitar esse procedimento. Então, através da vagina, a gente faz a introdução do DIU aqui pelo colo do útero, tá? E chega até a cavidade uterina, onde ele vai ser liberado. Esse DIU, ele vai ficar liberando hormônio ou cobre nessa região por um período de até 10 anos. Nós temos até uma ilustra que mostra direitinho essa liberação, depois que o dispositivo está dentro do útero, ó. Exato, aquele é o DIU que libera hormônios, tá? O levonorgestrel, que é um tipo de progesterona que vai fazer a atrofia, quer dizer, afinar essa camada rosa mais forte do útero, que é chamada de endométrico. Então, toda essa camada interna aqui do útero, tá? Aqui, ela vai ser como se fosse atrofiada, ressecada. Por isso que a maioria das mulheres não menstrua quando tem a liberação desse hormônio. Entendi. Agora, a prata ou o DIU de prata com cobre ou de cobre, ele também age nessa região, provocando um processo inflamatório. Que é isso que faz a morte do espermatozoide e não deixa com que ele encontre o óvulo. Uma das coisas que é sempre perguntado em consultório é se o DIU é abortivo. Não, ele não é abortivo. Ele não deixa que o espermatozoide atravesse a camada interna do útero pra chegar na trompa. Porque pra ocorrer a fecundação, o espermatozoide entra por aqui, atravessa a trompa e encontra o óvulo aqui de fora, pra formar o embriãozinho e ele ser removido até a cavidade crescer. Eu tenho muitas perguntas pra você, mas já vou chamar logo o primeiro mito e verdade, que aí nós vamos conversando a partir de cada um dos tópicos, tá bom? Ótimo, ótimo. Vamos colocar então na tela o primeiro. O DIU de cobre é melhor do que o DIU hormonal? Isso é um mito ou é uma verdade? Isso depende. O que acontece? O DIU de cobre, ele vai ser sim liberado pra algum tipo de, pra determinados pacientes, enquanto o DIU hormonal, que é o DIU que libera levo no gestrel, ele tem uma indicação precisa pra pacientes que tem um fluxo aumentado, que tem cólicas. Então, eu não posso falar que o cobre é sempre o melhor. Muito pelo contrário, eu tenho que avaliar essa paciente. Por isso, a importância dela fazer uma primeira consulta com o ginecologista, dela perguntar suas dúvidas e de expor as intercorrências do corpo dela. Olha, doutora, eu sangro demais, eu tenho muita cólica, o DIU de cobre não vai ser tão recomendado nesse caso. Então, a principal diferença entre o DIU de cobre e o DIU hormonal é justamente a interrupção da menstruação? É um dos fatores também. Mas o DIU de cobre, ele age no mecanismo de matar o espermatozoide, por provocar um processo de inflamação local. Pra você ter noção, Pamela, olha só, no Egito Antigo, eles pegavam camelas e colocavam pedrinhas dentro do útero, pra que isso provocasse uma inflamação e não deixasse com que elas engravidassem durante o percurso no deserto. Isso são registros que a gente tem da literatura. Então, o DIU, ele é muito antigo. Já tentaram várias formulações, várias técnicas, inclusive a gente tem o DIU de ouro, que não é usado no nosso país. No Japão, ele foi descoberto, foi usado por um tempo, mas pelo preço e por outros motivos, ele não tem sido tão usado lá mais. Mas são várias as possibilidades que a gente pode introduzir nesse DIU pra que ele processe, pra que ele faça esse processo inflamatório local. E é isso que mata o espermatozoide. Agora, existem diferenças bem significativas entre o cobre e o Mirena. O Mirena, ele libera esse hormônio que espessa o muco, que diminui a motilidade dessa tuba uterina. Então, é como se o óvulo, mesmo que ele seja liberado aqui no ovário, ele não vai conseguir percorrer o trajeto pra cair dentro da cavidade uterina. Certo. Isso é uma grande diferença do produto do levo nogestrel. Do que acontece dentro da gente. Exato. Vamos colocar na tela mais um mito e verdade. Não? Vamos lá. O DIU atrapalha as relações sexuais. E aí, doutora? Atrapalha ou não? É um mito ou é uma verdade? Mito. Mito. Por que é um mito? Porque, gente, olha só. O DIU, ele vai estar aqui dentro do útero, ó. Nessa porção rosa clara aqui. E a única coisa que fica fora, no canal vaginal, que é onde o pênis entra durante a relação, é um fiozinho fino. Não é perceptível para a mulher, nem mesmo para o companheiro. É fino. Não é como o fio de um absorvete interno. Não, o fio é extremamente fino. Hormônio, ele são dois filamentos, tá? Esse DIU que libera o hormônio, às vezes ele é um pouquinho mais duro do que o DIU que tem o cobre. Tá. Que é um fio que parece um filetinho de cabelo. Ele é bem fininho. Bem fininho. E ele lá dentro da vagina, ele vai ficar dobradinho. Então, é imperceptível. A menos que você faça o toque ou que você coloque a mão para perceber que esse fio está lá. Então, ele não atrapalha de forma nenhuma. Então, isso é mito. Isso é mito. Nós temos uma perguntinha enviada para a gente pelo arroba Você Bonita TV. A pergunta é da Cristiane. Cristiane, olá, boa tarde. O DIU pode sair do local, do lugar devido à relação sexual? Obrigada pela sua participação, Cristiane. Cristiane, não pode sair. Não pode, justamente. Não vai sair. Exatamente. Pelo local que você ficou que ele estava. Pelo local que ele está aqui dentro. Mas existem pacientes que vão expelir o DIU. Cinco em cada cem pacientes podem expelir o DIU. É como se fosse uma expulsão natural. Isso independente das relações sexuais. A partir do momento que eu coloco o DIU, ele já está ali trabalhando. Então, se eu liberar a relação sexual nas primeiras 24 horas, ele em nada vai atrapalhar a locação desse DIU que vai estar ali dentro do útero. E depois de quanto tempo ele se torna um método contraceptivo seguro? Porque há uma fase de implantação. Exato. O que acontece? O DIU que libera, leva o no gestrel, ele fica liberando essa substância. A partir de meia hora já tem essa substância na corrente sanguínea. E o laboratório já libera com 24 horas para relações sem nenhum tipo de proteção. Então, a gente tem essa segurança. Já o DIU de cobre, a gente pede para que a paciente, como ele pode provocar um pouquinho mais de cólica, esperar até uns cinco dias. Mas o efeito de liberação desse cobre e de responsividade da linha de dentro do útero, que é o endométrio, já acontece imediatamente. Então, ele vai liberando aos poucos esse cobre e já vai provocando a inflamação, que é o que vai matar o espermatozoide que entrar ali. Então, a segurança em 24 horas nós vamos ter com os dois. O que acontece só é que o cobre pode, sim, provocar um pouquinho mais de cólica, um pouco mais de sangramento e isso favorecer o deslocamento também. E qual que é o índice de segurança como método contraceptivo do DIU? Então, o índice é extremamente seguro. Ele é mais seguro do que as pílulas. Por quê? Porque a paciente vai esquecer menos, né? Já está ali, já está fazendo o efeito. O DIU que libera hormônio, duas, a gente classifica duas em cada mil mulheres podem engravidar no primeiro um ano, tá? E já o DIU que contém cobre, de mais ou menos umas cinco pacientes, podem sim ter um risco aumentado para gestação. Mas isso é bem raro, viu? A gente fala em termos de porcentagem, parece grande, mas não é comum. Não é comum que isso aconteça. Podemos colocar mais um mito e verdade na tela, diretora? Vamos lá, então. Pode soltar. Mulheres que não têm filhos, podem utilizá-lo? Podem e já é prescrito também, autorizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que as adolescentes coloquem o DIU. E por que adolescente colocar o DIU, Pâmela? Porque adolescente esquece, ah, eu tomei algum tipo de álcool, passeei, esqueci de tomar a pílula. Isso aumenta a gestação nesse intercurso. Então, ele é liberado todos os dois dias para que seja colocado em pacientes jovens e para ter essa segurança maior de contracepção. E existe alguma contraindicação? Existem, existem contraindicações. Se a paciente tem suspeita de gestação, se ela tem uma infecção uterina ou teve infecções recentes dentro do útero. Quando existem alterações do colo do útero que podem sugerir que possa evoluir para uma doença local, como o câncer de colo. Então, se for o caso do DIU que libera levo norgestrel, tumores hepáticos, a gente contraindica. Isso tem que ser muito bem conversado com o ginecologista. Porque, às vezes, se a paciente menstrua demais, se ela tem cólica, eu vou contraindicar esse DIU que libera cobre. E eu tenho uma segunda opção, que seria o hormonal. Hoje, a gente tem no mercado o DIU de prata, que é uma tecnologia que eles tentaram desenvolver para diminuir essas intercorrências de cólicas, de sangramento aumentado. Até o momento, nenhum trabalho científico comprovou a superioridade do DIU de prata com o DIU de cobre. Porque, na verdade, o DIU que contém a prata, ele tem um interior em prata que diminui a fragmentação do cobre, porque ele tem cobre também. Então, ele vai minimizar, teoricamente, a fragmentação do cobre, mas a oxidação, pelo meio físico ali, pelo meio químico que existe dentro do útero. Isso poderia diminuir a cólica. Atualmente, nós não temos uma resposta para esse DIU ainda. E pacientes virgens, podem utilizar o DIU ou não? Não devem. Não devem, porque, apesar de a gente saber que o hormonal, ele vai diminuir o fluxo menstrual, vai colaborar para as cólicas. A introdução, ela necessita que seja passado o espéculo, que é um aparelho que abre o canal, o entróito vaginal. É pinçado esse colo do útero. E a paciente, ela, quando não teve relação sexual, ela pode ter uma síndrome vago-vagal, mais ainda acentuado do que as pacientes que já tiveram. Então, não é recomendado. Não é recomendado. Vamos colocar na tela mais um mito e verdade sobre DIU. O DIU pode atrapalhar a fertilidade da mulher. Depois de um tempo, né? Quando a mulher for retirar esse DIU, como é que fica a fertilidade dela? Olha só, até o momento que a gente comentou, o DIU, ele mexe nessa parte interna do endométrio. Então, o que ele vai provocar é uma atrofia, uma inflamação no endométrio. Ele não diminui a ovulação e ele não diminui o fato dessa paciente ser fértil ou não. Então, é mito. Se eu retirar, ela tem chance de engravidar. Então, o DIU pode atrapalhar a fertilidade da mulher? Mito. Mito. Depois que você retirar o DIU, a mulher volta a ser fértil. Sim. E rapidamente? Rapidamente. No primeiro ciclo, tanto um como o outro vai conseguir ter a fertilidade de volta. Ótimo. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela, diretora? E aí nós faremos uma pausa aqui na programação do Você Bonita para receber o horário eleitoral. E na volta, a gente vai responder. E se você também tiver alguma outra dúvida, mande para a gente pelo arroba Você Bonita TV no nosso Instagram, que a doutora Ana irá responder tudo sobre esse assunto que rende muitas dúvidas, né? Vou colocar então na tela mais um mito e verdade. Pode soltar. A implantação do dispositivo dói? Essa é uma dúvida muito, mas muito comum. E eu imagino que o procedimento de ambos é o mesmo, né? Agora, será que dói ou será que não dói? Estamos de volta e aqui no Você Bonita nós estamos falando sobre DIU. Antes do horário eleitoral, tinha uma perguntinha na tela que era bem interessante. Será que dói a implantação? Isso é mito ou verdade, doutora? É uma verdade parcial. Eu vou te falar que depende porque se a paciente já teve partos vaginais, esse colo pode estar um pouquinho mais aberto, então a intolerância a esse procedimento vai ser menor. Mas é verdade que dá uma pequena cólica sim. É uma cólica na hora de passar o material por dentro do colo e dele se implantar no útero, Pâmela. E essa dor passa depois? Passa. No dia seguinte? Pode ser que fique algumas horas ainda. Vai depender muito da individualidade da paciente. Se ela é mais sensível, ela pode ficar desconfortável. São raros os casos das pacientes que sentem mal-estar, com náuseas, uma cólica um pouco mais forte. A maioria das vezes a gente coloca sem nenhuma intercorrência. É uma leve cólica que nas primeiras horas já termina. E você coloca no próprio consultório? Sim, pode ser colocado no próprio consultório. Além disso, os planos de saúde também cobrem. Olha, que bom! E aí, implantou, é vida normal ou tem alguma restrição? Então, a gente pede 24 horas para ter relação sexual. Mas toda a atividade física que ela fizer, ela vai ter uma vida normal, sem preocupação. Pode voltar à vida habitual. Nada disso vai fazer o deslocamento do dispositivo. E é fácil? É rápido a implantação? A implantação, na maioria das vezes, é bem rápida, né? É realizada com o pinçamento, com a tração dessa parte aqui, que é o colo do útero. A gente pinça essa região e traciona, então sente uma cólicazinha. E quando a gente vai passar aqui o material, o Dio, no colo do útero, às vezes ela sente um pequeno desconforto. E o Dio, ficando aqui na região, ele vai... Tem que eu segurar? É, deixa eu ver. Não vai tampar, né, minha mão? Colocamos o Dio. O Dio, que caralho. Tá meio complicado aqui, né? Mas eu perguntei, ele fica aqui. Ele, nessa região, ele provoca como se fosse mini contrações do útero para tentar expulsá-lo naquelas primeiras horas. Mas é leve, é suportável. A gente pode, sim, fazer uma medicação antes da introdução. Tem pacientes que são mais sensíveis, nós podemos também fazer uma anestesia local no colo do útero. Entendi. Então, ficou claro. Pode doer, mas é uma dor, na maior parte dos casos, suportável. É um desconforto. É só um desconforto. Vamos responder, então, uma perguntinha enviada pra gente no arroba Você Bonita TV. A pergunta é da Sara. Faço uso do Dio e o mesmo venceu há um ano. Isso pode trazer complicações? Então, Sara, depende do Dio, né? O sistema intrauterino que libera hormônios, ele também tem uma segurança de até um, dois anos depois da vida média desses cinco anos. Então, é possível, sim, que ele ainda esteja fazendo um pequeno efeito, mas a gente recomenda procurar o ginecologista pra retirada. Qual que é a vida útil, então? A vida útil do Dio de cobre, ela pode até se estender até dez anos. Atualmente, a gente tira a maioria deles com cinco anos. Então, se ela ainda está com o Dio, seja ele o de hormônio ou o Dio de cobre, e tem esse um ano, vale a pena ela passar com o ginecologista, fazer uma avaliação melhor e retirar o material. Mas ele ainda tem uma segurança que é descrita. Então, ele dura de quatro a cinco anos, mas depois de quatro anos, acendeu o alerta, procure o médico. Procure o médico. Perfeito. Próxima perguntinha. Muito legal, nós recebemos várias perguntas no arroba Você Bonita TV. Agora, a pergunta da Paula. Quem teve AVC, tem algum problema colocar o Dio hormonal? O Dio hormonal, ele libera progesterona. O AVC, ele está muito associado com o estrogênio. Não que seja proibitivo. Lógico que em alguns casos, se o neurologista recomendar, a gente não vai introduzir. Mas de forma geral, não há contraindicação pra colocar o hormonal, não. Então, é importante conversar com os dois médicos, chegando no consenso, pode colocar. Pode colocar. Próxima pergunta. Vamos tentar responder o máximo de perguntinhas nesses últimos três minutos do Você Bonita. A pergunta é da Fabiane. O Dio pode reduzir ou acabar com a libido? Ótima pergunta, Fabiane. E aí, doutora? Fabiane, que difícil, hein? Na verdade, o hormonal, ele pode sim diminuir um pouco a libido. Não é muito frequente, tá? Se a gente perceber que a pílula anticoncepcional, ela tem uma quantidade muito maior de progesterona do que o Dio que libera a progesterona. Enquanto esse Dio libera 20 microgramas diariamente, os outros Dios vão de 60 a 150 diariamente. Então, 60 a 150 é a pílula. A pílula da mesma substância, que é o leonorgestrel. Então, infelizmente, alguns pacientes que são mais sensíveis podem, sim, diminuir um pouco a libido. Mas isso não é uma regra, tá? Agora, o Dio de cobre, ele não libera hormônio nenhum e não vai interferir em nada na libido. Então, é o hormônio que interfere na libido. É o hormônio. Então, por isso só o Dio hormonal pode dar algum probleminha aí. Próxima pergunta. Acho que vai ser a última, infelizmente. A pergunta da Tami. Os métodos anticonceptivos podem causar algum tipo de problema na saúde com o passar dos anos e eles engordam? Bom, usando o mesmo raciocínio, nós temos uma pequena liberação. Na verdade, a maioria desse hormônio é localizado no útero. 0,4% dessa substância pode passar pra corrente sanguínea e reter um pouquinho de líquido. Mas se a gente comparar com uma pílula novamente, é muito inferior. Mas a retenção de líquido não é sinônimo de engordar. A gente sabe que mudança do estilo de vida, alimentação desregrada, hábitos não saudáveis é que vão colaborar pra isso. E às vezes a gente tem mania de querer colocar a culpa ou no Dio ou no remédio, né? Então, por si só, não te falo que engorda. Ele pode ter uma pequena retenção hídrica. Mas se isso for conversado com o ginecologista, tem como a gente passar medicações pra diminuir essa intolerância. E isso em relação, então, ao Dio de hormônio. O outro não corre nenhum risco de engordar? Não, não, de forma nenhuma. Porque a reação dele é no endométrio. Como nós conversamos, essas substâncias ali ficam localizadas e provocam a morte do espermatozoide. Por isso que ele é eficaz. Ele não tem uma liberação hormonal no sistema sanguíneo. Qual que é mais implantado? Tem um dado? Qual é o campeão? Então, pelos efeitos colaterais que o Dio de cobre apresenta, que seria a cólica, o fluxo aumentado, hoje nós damos muita preferência pro Dio de hormônio. Esse ganha. Esse ganha. Deixa eu passar, então, o seu contato, porque chegamos ao final do programa. É clínicafadasaude.com.br. Excelente pauta. Muito obrigada, doutora. Foi uma delícia conversar com você e conseguir também responder as suas perguntas. Volte sempre. Obrigada. La, 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 la.